Olha gente, a nossa equipe aqui da TV Mearim se encontra aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bacabal na noite deste sábado. E por aqui a família do Cabiludo, morador ali da Mangueira, acabou trazendo ele aqui no próprio veículo da família. Esse veículo aqui, a família amarraram ele e vieram entregar ele aqui na Delegacia. A gente flagrou o momento que os familiares entraram com ele aqui na Delegacia, a nossa equipe de reportagem flagrou esse momento amarrado. E as informações da própria família é que o Cabiludo quer dinheiro para usar droga e aí ele fica muito violento, agrediu a própria mãe, querendo bater lá na própria mãe. Chegou a bater na própria mãe, né, lá no bairro Mangueira, porque ela não deu dinheiro para ele. E aí vocês perceberam aqui, o nosso cinegrafista flagrou esse momento que ele foi trazido aqui pelos próprios familiares, gente, aqui nesse veículo. O pessoal pegaram, amarraram ele, colocaram aqui nesse carro e trouxeram e entregaram aqui na Delegacia. Os agentes acabaram já adentrando com ele aqui para dentro, né, aqui da Delegacia, como vocês podem ver. E agora ele vai ficar aqui, né, já à disposição da Autoridade Policial, da Polícia Civil, do delegado de plantão, porque ele estava muito alterado. E aí as informações é que quando ele consome droga, quer usar droga, quer dinheiro, a mãe não tem para dar e ele chega a agredir ela. E hoje os próprios familiares agarraram ele, fizeram o correto e trouxeram aqui para a Delegacia. Com imagens de Clésio Mendes, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente. Com imagens de Clésio Mendes, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente.